Música Meu nome é Luiz Eduardo, empreendedor social e um dos fundadores da Zerezes e aqui a gente faz óculos de madeiras redescobertas. Bom, Zerezes é um projeto de vida, né? Fala um pouco da nossa insatisfação com o mercado tradicional e fala um pouco também da gente criar os caminhos que a gente realmente quer seguir, mais do que seguir um caminho traçado pelos outros. Música A gente sempre entendeu as práticas socioambientais responsáveis como premissas dos projetos, não como atributos extras, né? A gente começa a enxergar a possibilidade de usar madeiras que estão em abundância pelas ruas, em caçambas, em canteiros de obra, né? E madeiras super nobres com histórias, né? Madeiras que carregam histórias. Essa coisa de não extrair, sim de reinserir uma matéria-prima que já está aqui dentro de um processo produtivo, eu acho que é uma coisa bem legal o que a gente faz e talvez a parte mais relevante seja o impacto que a gente gera nas pessoas que estão envolvidas, né? No processo, esse impacto social. A nossa preocupação é que todo mundo esteja confortável, né? Que as pessoas sejam felizes com a renda que eles ganham, e isso inclui também as Ereses estar sendo rentável, né? E poder proporcionar para a gente a vida que a gente quer ter. Isso é o que tem de mais legal dentro do que a gente está construindo. Beba com moderação.